A relação do fígado com a medicina chinesa, Raquel, isso vai ampliar o inquê a minha prática. Vamos pensar um pouquinho, e aí eu quero que você tire a luz aqui de mim e vá bem para o seu consultório. Se você não está atendendo ainda, vai para a sua formação, ou faculdade, ou pós, aonde você está hoje, algum curso de formação, vamos ver se você abre um pouquinho a tua compreensão. Mas abre assim de uma forma que você vai enxergar o paciente mais amplo, tá bom? Eu vou explicar aqui de uma forma bem prática. O conteúdo de hoje foi escolhido pelas dúvidas que vocês me trazem, dúvidas de profissionais. E uma dúvida importante é, Raquel, o que os órgãos têm a ver com tratamento? Trabalhar a função do fígado, essa função aí do órgão, né? Que é alterado com uma estetose hepática, que é a gordura no fígado, ou a hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Isso não é diretamente a área médica? Aí eu trago uma função para você. Para a medicina chinesa, e você não tem que ser acupulturista, a acupultura é uma excelente técnica? É. Mas você pode trabalhar com ela, ou trabalhar com outras, porque a medicina chinesa são sete técnicas. Mas antes de tudo, é importante que você oriente, e saiba que esse órgão está afetado. Ou então, que ele não foi afetado. E aí eu começo com a função de armazenar o sangue. Para a medicina chinesa, o fígado armazena o sangue, e ele libera o fluxo de emoções. Olha que importante. E eu não vim aqui falar com você o que eu acho. Porque o que eu acho, eu não vou falar numa live que está aberta para o mundo inteiro. Eu vou falar o que eu acho, no máximo, dentro de um local que não exista profissionais. Na minha casa, no lazer, aqui não. Eu só vou trazer para você o que eu tenho certeza, o que foi comprovado. Então, essas duas funções primeiro, tá bom? Eu vou te apresentar como que eu comprovei e tive essa certeza. Anote essas duas, por gentileza. Armazenar o sangue e liberar o fluxo de emoções. Eu vou falar para você que, aqui no Centro de Medicina Chinesa, eu atendi durante 20 anos. Vou reduzir aqui um pouquinho, olha. Semanalmente, 8 pacientes por dia são 8 vezes 5. Junta comigo aqui, olha. Cerca de 160 pacientes em um mês. 3.100 pacientes por ano. 3.100 atendimentos por ano. E o que é o atendimento, Raquel? O mesmo paciente pode voltar. E com certeza ele tem que voltar durante cada semana. Então, olha a importância da prática clínica. Cuidado com quem você segue. E o que você anota como importante para você seguir. Porque alguém que te orienta, é muito importante que tenha seguido o caminho que você quer seguir. E foi isso que eu fiz. tratando pacientes, atendimentos, 160 atendimentos por mês. 3.000 atendimentos por ano. 3.120. Durante 20 anos. 60.000 atendimentos, mais ou menos. Atendimentos semanais. E aí vem os profissionais. Eu tenho diversas turmas formadas e eu acompanhei a dor. Porque quando eu trabalhei no início da medicina chinesa, eu não sabia as funções do fígado. Então, olha o problema que nós, terapeutas, que trabalhamos com a medicina chinesa, temos. O que o fígado faz? Que relação o fígado tem com a cervical? As traduções do fígado, eu quero que você pergunte aqui para mim, tá? Vieram reduzidas. Por exemplo, quem é profissional de medicina chinesa? Diz aqui, sou MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Sou profissional. Diz para mim, se você aprendeu que o fígado tem uma grande relação com a raiva. Aí eu disse para você aqui, anote duas funções. Olha o erro de tradução. Quando eu trouxe para cá, para o Centro de Medicina Chinesa, pela primeira vez, depois de errar muito, de atender muito mal, quando eu trouxe o método, a primeira coisa que eu fiz, correção da tradução. Olha que sério. Correção da tradução significa o fígado tem relação com a raiva. Isso é muito pouco, tá bom? Isso é desse tamaninho. Agora, você anotou aí para mim. O fígado armazena o sangue e o fígado libera o fluxo de emoção. Então, significa que o fígado, através da circulação interna, ele libera a circulação de sangue. Por quê, Raquel? Porque ele tem um canal, ou chamado de meridiano, que empurra o sangue. Só que, nas funções, de acordo com a medicina chinesa, ele libera o fluxo de emoção. Não é só raiva. O fígado libera o fluxo de todas as emoções. Como assim, Raquel? O fígado, ele armazena o sangue e libera o fluxo. Eu quero que você imagine o seu consultório. Acompanha comigo, hein? Quando o paciente não quer falar sobre o que ele sente, paciente, ele contém, ele reprime a emoção. Hoje, então, ó, o que mais tem? Pacientes que, Ah, é bobagem. Meu marido falou comigo mais alto, mas eu não vou falar nada pra não brigar. Silêncio. Ai, meu filho bateu a porta. É assim mesmo, adolescente. Não vou falar nada. Silêncio. Ai, eu fui lá, tive uma reunião de família, grupo de família, aquele monte de briga. Não vou falar nada, né? Pra não afetar. Minha nora. Tal, tal. Silêncio. O que acontece com esse silêncio constante que o paciente tem hoje? Não quer se aborrecer. Um mundo extremamente passivo. Essa quantidade de pessoas com dificuldade de se colocar, consultórios lotados. Silêncio, silêncio, silêncio. O fígado, que tem um canal que libera o fluxo de todo o sangue do corpo, ele começa a conter, reprimir, guardar, pravar. O que chamamos de estagnação. Então, o armazenamento de sangue começa a ficar bloqueado. Raquel, mas você disse que ele libera emoção e eu aprendi na minha pós-ecupuntura que o fígado tem relação com a raiva. Chama seu professor pra cá com carinho, com muito respeito. Eu vou corrigir aqui agora pra você, ó. O fígado libera o fluxo de todas as emoções. Por exemplo, por gentileza, volta aqui, não bate a porta, não. Eu quero falar com você. Gostaria que você me respeitasse. Eu sou sua mãe. É o que a gente faz aqui diariamente. Nós ensinamos a, antes ou durante o tratamento, que o paciente tem que falar, se comportar, mudar, ter uma autoestima, um autorrespeito elevado. O que que acontece? Quando o paciente diz não, se coloca, se respeita, o fígado faz bluf, libera a circulação de sangue. Nossa, medicina chinesa é isso? Depende da orientação. Claro. Assim é nas universidades da China. Então, se você acha que botar agulhinha, massagear o ponto, ou fazer o cursinho de fim de semana, vai manter o seu consultório, não vai. E o que é muito pior do que manter um consultório? O que não faz bem, faz mal. E toda desculpa é uma mentira. Então, a gente tem que fazer o quê, Raquel? Então, vamos lá. Juntos aqui. É importante pra você a fisiologia? Vamos trabalhar juntos pelas funções dos órgãos antes do atendimento? Porque aí sua consulta vai, ó, elevar o valor no sentido de resultado. E aí eu venho a terceira função. O fígado controla os tendões e a digestão. Como? Todo o corpo está interligado. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Todo o corpo está interligado com uma circulação interdependente. Então, quando eu oriento o paciente, ele começa a liberar as emoções, eu libero a circulação de sangue. Com isso, eu libero também a lubrificação dos tendões. E o fígado penetra em dois órgãos, baço e coração. Nossa! Agora, você vai perceber a importância da dor cervical. Anota só, hein? Como é que o fígado penetra no coração, Raquel? O canal, que eu vou te apresentar, ele segue, aprofunda-se no corpo, circula sangue. Olha como é importante a consulta do profissional de medicina chinesa. Diariamente, centenas de pacientes pedem um profissional de medicina chinesa. Eu recebo solicitações aqui. Por quê? Porque ele não quer um acupunturista só. Ele quer muito mais. Às vezes, você orientando, manipulando pontos, sabendo identificar a causa, é muito mais importante do que você selecionar o pontinho para a dor. Por quê? Porque você encontrou a raiz. Ah, mas ele encontra a raiz para quê? Vamos lá. Se eu libero o fígado e o fígado controla a digestão, eu libero a função de baço estômago. E aí, o que acontece? Liberando a circulação do fígado, eu atuo no pensamento, na circulação de sangue e nos líquidos, que é uma função do canal do baço. Então, eu vou resumir para ficar bem simples. O paciente aqui, que prendeu a emoção, o sangue não circulou, o canal que penetra no baço ficou obstruído. O que eu tenho? Gastrite, má digestão, não consigo comer, começo a engordar. Fico achando que o problema é o exercício físico, faço exercício, não adianta, porque o metabolismo está lento. o canal que ficou preso aqui, principalmente, em toda, em todo o bloqueio do lado direito, por isso o fígado tem gordura. Ah, Raquel, não é só o sangue, não é só o canal? Afeta o órgão fígado também? Claro! Então, a gordura no fígado, o bloqueio do canal do fígado, começa a bloquear a digestão, e aí eu começo com uma pergunta para você. Raquel, mas esses canais interligados, como que eu vou saber se o fígado está bloqueado? Você já viu na sua prática e no seu consultório o paciente piora depois que se aborrece? E aí, antes da dor cervical, piora da digestão ou tem uma palpitação? Quando se aborrece, diz para mim, ou não consegue comer, digerir, ou fica ansioso, sente uma palpitação, uma pressão no peito. Sim ou não? Já viu alguém? Se o sintoma piorou depois do aborrecimento, está relacionado ao canal do fígado. Então, se a paciente piora com o aborrecimento, tem uma relação direta com o canal do fígado. E aí, eu volto aqui. Já viu o paciente ter retenção de líquido, engordar, edema, mulheres com edema aqui, homem também, edema na pálpebra, aí faz cirurgia, faz não sei o que, faz um monte de plástica, não adianta, volta. Edema na pálpebra é deficiência de líquido, é acúmulo de líquido por deficiência do órgão baço. E quem controla os líquidos? O fígado que domina. Aí você vai na receitinha pronta, pontinho pra olheira, pontinho pra cansaço, pontinho pra não sei o que que inventaram no Brasil. É mentira. Para de seguir, deleta, sai desse povo que tá te ensinando mágica. Por que, Raquel? Porque nós trabalhamos com vidas. Seres humanos não merecem regras prontas. Respostas simples não traduzem seres complexos. Cada um de nós é diferente e deve ser tratado de forma diferente. Senão, não adiantou nada eu entrar com a medicina chinesa. Existe uma cultura, existe uma fisiologia e não é a cultura do Brasil. É a cultura da China que tem quatro mil anos. O que houve, Raquel? Ó, ó a tesourinha aqui, ó. Cortaram a cultura, cortaram a fisiologia pra inventar método rápido. É mentira. Tá bom? Se você discorda, pode falar aqui, ó. confronto é importante pra crescermos juntos porque a verdade cura. Tá bom? E aí eu trouxe o canal da cervical aí pra você. Vamos lá. Aqui tem uns canaisinhos cada um de uma cor. Eu quero que você preste atenção aqui, ó, na cabeça desse homem. Nesse canal que vai pra frente e pra trás, desce essa linha fininha, verde e vem aqui pra fora. Vou botar aqui duas setas pra você olhar o canal. Esse com a setinha, com a linhazinha bem fina. Que canal é esse, Raquel? E o que que é um canal? Vamos lá. Se eu fosse, você anotaria isso. Canal é um sistema fechado que domina a estrutura física. Esses canais dominam a circulação interna. O canal é um canal de energia. E aí banalizaram a energia é algo sutil que eu não sei o que que é direito e aí isso dificulta a compreensão. Então eu vou te falar o seguinte, eu vou te dar uma explicação que nunca mais você vai esquecer o que que é o canal. A energia que você vai ver circulando pra entender a dor cervical, você tá olhando pra mim, você tá morrendo de frio? Sim ou não? Quem tá com muito frio agora escreva pra mim aí. Muito frio? Tá com sono? Tá cansada? Muito sono? Frio, sono? Você tá com a pressão baixa? Tá se sentindo mal assim? Tonta? Ó, sim ou não? Não tá com frio? Não tá exausta? Ou não tá com a pressão baixa? tá se sentindo mal? Tá tonta? Vamos colocar aqui que não tem ninguém se sentindo mal, senão o teu lugar não é nossa live, o teu lugar é se tratando. Não frio, não tá passando mal, não tá desmaiando. Por que que você não tá? Perfeito, você não tá sentindo mal. Por que existe uma quantidade de sangue na tua cabeça pra prestar atenção em mim? Tá com dor? Tá com muita dor? Também não? não tem ninguém com dor, né? Se tiver pouca, mas muita dor? Não. Se você não tá com frio, não tá com muita dor e não está desmaiando, significa que tem uma quantidade de sangue aqui, ó. Bota a mão na sua cabeça junto comigo. Tem uma quantidade de sangue na tua cabeça, tem uma quantidade de sangue chegando no teu corpo, tem uma quantidade de sangue no teu coração, bombeando, que ele tá mandando sangue, vai lá pro mão, pega lá o oxigênio que vai nas hemácias e vai mandar o oxigênio pros tecidos, tudo isso é sangue. Se o oxigênio não chega, o tecido sofre. Você pode ter uma necrose porque não tem sangue. Então, é a morte. Quando não tem sangue numa região, é a morte dela. Agora eu vou te perguntar, quem leva o sangue pra cabeça? Quem? Quem leva o sangue pra eu conseguir abrir a mão? Quem leva o sangue pra você não estar desmanhando? Quem? Consegue manter o seu corpo? Manter o sistema nervoso funcionando? Perfeito. Os canais. A energia desses canais. Aí sabe o que fizeram com os canais? Botaram na gaveta. Eu fiquei pesquisando essa semana aqui, mas fiquei tão irritada. Eu gosto de me irritar porque eu me mexo. Se irritar na hora certa é bom, não é ruim, significa sangue. Eu fiquei assim, eu falei, cara, os caras são muito malucos de fazer isso. Eu fiquei com muita raiva. Uma explicação toda errada num lugar famoso, tudo errado. Que a medicina chinesa funciona por causa do sistema nervoso. que você bota a agulha num trajeto de nervos periféricos. Uma mentira do mundo. Cara, eu queria tanto chamar todas essas pessoas que escreveram esses artigos para fazer uma palestra, para reunir todo mundo para entender o que vocês fizeram com a medicina chinesa. Que mentira é essa? Isso não é verdade, isso é um crime. Por quê, Raquel? Porque os canais que dominam. aí eu volto para o fígado. O que eu faço? Se você souber mexer com o canal, você trata. Se você souber mexer com o canal, você estimula a digestão. Você leva o paciente a dormir. Você leva o paciente a voltar. A sentir emoções positivas. A evacuar. A urinar. Quer ver a deficiência do rim? Incontinência urinária. aborto espontâneo. Isso tudo é canal. Então, se você acha que quem falar assim, se você tiver com alguma aula de medicina chinesa, eu vi ontem também uma coisa, 70 cursos de terapia integrativa para profissionais fazerem cursos pequenininhos, não sei quanto por mês. Uma coisa ridícula. Não adianta nada fazer esses cursinhos de aurículo, mocha, acupuntura, se você não sabe diagnosticar. Se você não sabe canal, se você não sabe fisiologia, fala, querida, volta para a tua casa. Não faça isso, não. Não faça isso porque o paciente não quer mais. O paciente, ó, está saindo correndo. A gente recebeu uma paciente aqui que veio de longe um dia de ônibus. Por quê? Porque não encontra profissional que faça medicina chinesa. Mora lá numa cidade de Goiânia. E aí, o que acontece? Mora em Goiânia, veio aqui. Por que você veio? Porque eu fui num profissional de acupuntura, ele não viu língua, não viu pulso e não interrogou sobre as minhas emoções, sobre a minha sede, a minha fome. E eu fiquei com medo porque a minha filha tem oito anos de idade e tem uma doença crônica. Veio ela, a filha e o marido. Então, assim, esse exemplo me chocou muito, acho que eu já falei dele algumas vezes, que é assim, olha o esforço do paciente. agora volta para o terapeuta. Olha o esforço do terapeuta. Aí você falou assim, eu falei assim, Raquel, você pode pensar assim, Raquel, mas o que isso tem a ver com a cervical? Quando você entende o canal, você sai da receita pronta, tem vontade de explodir essas receitas e você vai ver que o canal do fígado, quando ele bloqueia, ele bloqueia o canal da vesícula. Por que, Raquel? Porque a vesícula está ligada ao fígado através do sistema de canais. A vesícula, o canal dela, faz uma liga aqui, um gancho com o canal do fígado. Então, vamos lá. E se eu não conhecer a função do fígado, eu não consigo trabalhar. Se eu conhecer a função e se eu conhecer os pontos do fígado, que você vai ver comigo, mas já vou dar um exemplo aqui, eu consigo liberar a circulação do fígado, consequentemente, eu libero o canal. E o canal do fígado circula onde? Você vai ver comigo, sobe pela perna, passa pelo genital, penetra em estômago, aparelho digestivo, se conecta com o fígado, vesícula, acende mama, coração e vai para a cabeça. Então, aqui abaixo da mama, eu consigo liberar a circulação desse canal. Liberando o fígado, eu vou lá liberar a vesícula. Então, os pontos fazem o corpo recuperar a circulação de sangue. Os pontos são portas para o sangue. Tá? Agora volta para a vesícula. Raquel, meu paciente se aborreceu, travou a digestão e teve uma tensão cervical. Por quê? Olha aqui para mim. Já perceberam que as pessoas tensas, elas têm o ombro meio elevado, elas têm a cervical retificada, sim ou não? Você já percebeu? Sabia que o canal do fígado, quando ele bloqueia, sem perceber, o paciente vai fazendo isso aqui, tracionando e levando a cervical para frente? Só de olhar o paciente, eu já sei que ele tem problema no canal do fígado, só de olhar. Eu falei, essa pessoa tem problemas emocionais, porque emoção conturbada, contida, mágoa, as pessoas que não se amam, que não se respeitam, vão atropelando, fazendo um monte de loucura com a vida, o canal trava e ele vai travando a vesícula. E aí, dor cervical. E o que é pior? Essa seda vermelha, vou voltar aqui, essa seta que eu te apresentei vermelhinha, que pega exatamente essa região aqui, lateral, o que que acontece? Bem essa lateral aqui de toda, todo o músculo trapézio, nuca, região hospital, aqui circula a vesícula e aqui desce o canal da vesícula. quando o paciente trava, ele vai prendendo a circulação de sangue. E tem uma frase famosa na medicina chinesa que fala assim, tong seputung, tong seputung. Se circula, não dói. Se dói, não circula. Opa, diagnóstico da dor. Toda dor é uma má circulação. Sabia quando o paciente retirou a vesícula? Significa que ele teve já a estagnação do fígado, ânus? Então, uma pergunta para você. Pega um paciente com alteração da vesícula. Conhece alguém? Sim ou não? Altera cálculo. Cola-se, 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 retirou, tem cálculo, teve cálculo. Primeiro, pega um paciente muito irritado, tenso, que vive reclamando da crise do marido, do filho, do dinheiro, de governo, não sei de que, essas pessoas que não assumem o governo da própria vida precisam muito de um terapeuta e esse terapeuta pode ser você. O profissional de medicina chinesa é um mestre, ele orienta hábitos, ele orienta alimentos. Gente, é tão lindo o trabalho com a medicina chinesa. Deixa as técnicas, vamos aprender primeiro como orientar, como seguir. Cada paciente é atendido de uma forma diferente. Primeiro, vamos falar de emoção. Você conhece alguém que tem muita irritação? Essa pessoa que é irritada, que é tensa, tem dor cervical? Sim ou não? Tem dor cervical? É crônica? É uma dor antiga? Tem hérnia de disco? Por que se tem hérnia? O que é hérnia de disco? Eu já tenho uma alteração nesse espaçamento. Nós temos sete vértebras cervicais. Vamos ver se você enxerga aqui comigo as cervicais aqui, bem juntinho aqui abaixo do crânio. Vamos ver se você consegue identificar. Vou trazer o bonequinho para cá. Essas vértebras, lá acima da coluna, eu tenho acima aqui da torácica, eu tenho sete cervicais. O que acontece? O canal do fígado, ele penetra na vesícula, ele aprofunda aqui e ele começa a comprimir, porque o canal, ele protege, ele libera o sangue. Então, quando o canal circula, ele amplia a circulação e ele libera o sangue. Raquel, se ele circula mal, ele vai comprimindo as vértebras. Por quê? Porque a tensão da vesícula, do canal, é o canal que manda. E essa loucura desses cursos de pós-graduação quase não ensina nada sobre canal. Eu tenho milhares de terapeutas que eu já orientei, não sabem quase nada, de zero a dez, sabem dois só sobre canal. E é o canal que manda. Querida, eu esqueço esses pontos. Aí fica decorando ponto aqui, ponto aqui. pra que você vai usar esse ponto? Você não sabe nem pra que serve o canal. Aí eu falei com você da energia, né? Aí eu falei, você tá com sono, tá com dor, tá não sei o quê, o canal tá fraco. Aí ninguém sabe direito o que é energia. A energia é produzida todos os dias pelo que você come. Quer ver um negócio? Cinco coisas que acabam com a energia. Muito rápido. Pra ganhar, demora. Pra acabar, é muito rápido. Se preocupe muito. Consome todo o sangue, toda a energia. Preocupação excessiva puxa toda a energia que é produzida pelo aparelho digestivo. Se preocupe muito. Mas muito. Não cuida da sua vida, não. Você que é terapeuta, fica se preocupando aí com dinheiro, com família, com um monte de coisa. E não cuida de você, não, pra você ver. Coma mal. Coma mal. Sabia que a produção de energia e o sangue vem do alimento? Durma pouco. Olha a importância da orientação. Aí depois, não faça exercício físico. Basta você acabar com a vida, é muito rápido. Mas acontece o quê? Morrer é difícil. Morrer é muito difícil. Então você fica doente. Quantos terapeutas doentes têm? Porque o sangue fica fraco e não circula no canal. Então energia, gente, é movimento. Esse canal, a energia produzida pelos órgãos e a energia que movimenta o teu sangue. A energia é a coisa mais importante do corpo. A energia vira célula. A energia que acessa o cérebro. Sabia que o cérebro depende dos canais? Tem um monte de gente pensando em se matar ou matando, né, homicídios crescendo no Brasil, porque os canais são fracos. Aumenta a força dos canais. aquece esses canais. Coma direito, sinta, se libere, se cuide. O canal, ó, bup, 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 bup. Começa a movimentar e a cervical começa a parar de sofrer. Então, Raquel, se o canal circula mal, ele trava a cervical? Trava. O tuinar é a principal técnica antes da acupuntura, antes da fitoterapia, antes da auriculoterapia. sempre comece com tuinar pra liberar o espaço entre as vértebras. Ó, olha a tração. Tá tudo explicadinho nesse vídeo na prática manobras de tuinar. Aí depois tem o yalfa, ó, liberando a cervical. Depois tem o safa, que é uma fricção. Tá todo prontinho pra você, ó, como é que libera toda a circulação, todo o canal. O paciente vai ficar com a região meio vermelhinha. Eu vou parar um pouquinho aqui porque você pode assistir esse vídeo. São nove manobras, todo prontinho na prática. Se quiser perguntar algo sobre tuinar, essa é uma técnica que eu aprendi num hospital universitário de Beijing. E atualmente, assim, eu uso muito e durante todos esses 20 anos é a principal técnica que eu usei com, para dor cervical, aguda, crônica, utilizo outras também. Mas essa técnica contribui com a lubrificação, com a amplitude articular e muito com a dor. O tuinar é feito para liberar a cervical. E se o paciente tem dor crônica, você vai liberar também o canal do fígado. Pode massagear essa região aqui abaixo da mama, no sexto espaço intercostal, que é o fígado 14. Comece a liberar, massageie com calma e peça para o paciente ir se abrindo. Aos poucos, você vai ver a ligação direta da emoção com a dor cervical e com essa dor abaixo da mama. Aquela aqui tem um tratamento todo? Não. Apenas uma demonstração que, quando você sabe na íntegra a função dos órgãos, você conhece os canais depois que vem a técnica. E aqui, infelizmente, aconteceu o crime da inversão. Eu falo que a serpente da ilusão picou, vários terapeutas inverteram, dando desculpas que querem fazer curso rápido. Toda desculpa é uma mentira. Então, qual é a desculpa e qual é a mentira? Eu vou aprender a técnica. As pessoas ficaram viciadas. Qual é o pontinho para a dor você ficar? Eu nem respondo. Eu falo, não, eu não respondo isso. Primeiro, diagnostique a causa. Primeiro, conheça as funções dos órgãos. Depois, você me pergunta, sobre tratamento. Tá bom? Então, conheça os órgãos, conheça os canais e depois, você pode me perguntar aqui sobre qualquer técnica, qualquer uma das sete. Acupuntura, auriculoterapia, tuiná, ticum, mocha bustão, fitoterapia e dietética chinesa. Pode escolher, mas não adianta nada se eu não conheço primeiro como é que o corpo funciona. Tá bom? Oriento profissionais que trabalham com as mãos e com a dietética só, outros que trabalham com acupuntura, com fito, outros trabalham muito com ticum, que são exercícios respiratórios, mas todos sabem como orientar uma dietética e como diagnosticar a causa das doenças. Sabem pressionar os pontos e as outras técnicas ficam a critério de cada um. Tá bom? Tá bom?